Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês como instalar o ArtLinux E durante essa instalação, além de você aprender como instalá-lo, configurar toda a base Você ainda vai aprender algumas coisas sobre Linux durante o processo É uma instalação bem tranquila, eu não vejo dificuldade nela O pessoal diz que ela é um pouco complicada e tudo, mas vocês vão ver como ela é bastante simples Então vamos lá Eu configuro aqui uma máquina virtual Com 2 GB de RAM, 2 núcleos e com aceleração 3D Já coloquei aqui a ISO do Art para poder facilitar o nosso processo Eu vou iniciar aqui Pronto, eu estou utilizando aqui a instalação padrão Mas eu vou explicar os detalhes da instalação F para vocês Caso vocês estejam instalando na máquina física de vocês Bem simples Vou fechar aqui a mensagem Pronto, subiu a máquina Vou dar aqui um Ctrl L para limpar o terminal E uma das primeiras coisas que a gente vai fazer é dar um load QISBRABNT2 para subir as configurações do teclado em português Para pegar os acentos e reconhecer o nosso keymap Agora eu vou dar um ping aqui Google.com Para verificar que estamos com a internet Caso você esteja utilizando o notebook para acessar o Wi-Fi Você pode usar o NM2i Opa, aliás, desculpa É o Wi-Fi menu Acabei me confundindo aqui Só que como no caso não tem nem interface conectada Estou utilizando aqui a máquina virtual Ele não vai reconhecer nenhuma placa Mas aí para vocês, quando você utilizar o Wi-Fi menu Ele vai aparecer a telazinha do dialog E você vai poder conectar a sua rede Ok? Então vamos lá, continuar Vou dar aqui um LSDLK Para mostrar os discos que temos aqui No caso eu só tenho aqui um disco de 10 GB Que é onde vamos realizar a nossa instalação Vou utilizar aqui para isso o CFDisk Mas você pode estar utilizando GDisk e vários outros Então lá, CFDisk, barra dev, barra SDA Opa Eu errei aqui um pouquinho No gelado novo CFDisk, agora foi Barra dev, barra SDA Pronto, foi Ele vai perguntar aqui qual o tipo de parceria que eu quero criar Vou escolher aqui GPT Opa Vou dar um quit aqui No caso eu vou escolher 2 mesmo Se você for fazer a instalação em UF Você tem que escolher o tipo GPT Mas como eu estou utilizando aqui a máquina virtual Vou utilizar 2 Marquei aqui GPT como apenas hábito mesmo Então vamos criar aqui uma parção de boot Vou criar aqui, sei lá 512 M, que é de megabytes Você pode estar criando 100 MB, 150 MB, também os pequenos membros Vou utilizar 512 apenas por padrão mesmo Vai ser primária E a outra partição onde vai ficar toda aqui todo o sistema Por padrão Ele já cria O tipo de partição como o ST4 que é o sistema Linux Mas você pode estar mudando Você vem aqui no Type E muda isso Se você quiser Você também pode Está criando a partição FAT32 Do tipo F-System Se você for instalar em UF Acabei esquecendo alguns detalhes em base Faz tempo que eu instalo dessa maneira apenas O F-Five Então aqui eu vou marcar aqui como boot table Não sei se vai fazer diferença Vamos lá Vou dar aqui um write Yes I quit Pronto LS, BLK Agora vemos que já tem Agora já temos o ST1 e o ST2 Eu vou dar MkV MkFS EXT4 Barra dev Barra SDA1 E STA2 No caso se você for utilizar a partição F Para formatar em FAT32 Você vai utilizar o VFAT Traço F32 E a partição que você vai querer formatar Agora vamos montar as nossas partições Mount Barra dev Barra SDA2 Que é a primeira partição Rode Vai ser montada em Mount Agora vamos ao Mkd Barra Mnd Barra Boot Que é para criar uma pasta Vamos montar o boot E agora Montamos aqui Partição de boot Pronto A partição de boot do sistema está montada Então vamos aqui Começar a instalar a base do sistema Packstrap Barra Mnit Que é onde o sistema está montado Barra base E ele vai começar a sincronizar Os pacotes E baixar e instalar A base do nosso sistema Vamos aguardar Vamos aguardar Vou dar aqui um pause Vou aguardar aqui ele começar o processo E depois dar um pause Caso a internet esteja um pouco lento aí para vocês Você pode estar atualizando os mirrors Para ganhar um pouco mais de velocidade Pronto Vou instalar aqui A base é pequenininha 256 MB Pronto Terminou aqui Acabou demorando um pouquinho Eu também não sincronizei os mirrors E eu acho que ainda deve estar um pouco lenta Inclusive Eu ia depois instalar para vocês O Mkd Mas eu vou acabar instalar realmente o XLC Então Terminou a instalação Você pode ver aqui embaixo O tempo O que demorou O que foi consumido A CPU e tudo Agora a gente já pode Me dar um Art CHRUT Barra MNT E a gente já vai estar Com acesso ao CHRUT Do sistema em si A base já está instalada Falta apenas configurar alguns detalhes Teclado aqui Está ok Enter Então vamos lá começar Com as configurações Opa Aliás Antes Vou fazer só um detalhezinho Gen FSTAB U É Monte Opa GSTAB U Tras Tras Barra Monte Barra FSTAB Acho que é isso Opa Ok agora Ok agora Gen FSTAB Tras Barra MNT Tras Barra MNT FS Tab Pronto É para gerar o FS TAB do nosso sistema do nosso sistema montado Agora sim ART CHRUT Barra MNT É A FSAB Que não sabe Deixa eu dar um cat nele aqui Barra Caramba Caramba Eu acho que Existe novamente aqui Cat Barra ETC Barra Pronto Está Errado Aqui Acabei mandando No local Errado Pessoal Não é no No Monte FS Tab Monte Barra ETC Barra FS Tab Agora foi Agora sim ART CHRUT Agora sim Você dá um cat Barra ATC Barra FS Tab E vai mostrar aqui Nossos Discos Que Tiremos Montamos Eles E já vai Passar aqui Com as configurações Padrões Necessárias Você vai Fazer isso No automático E Não raciocine Muito Vou até Dar um Opa Dar um LS Aqui no bar E vou Remover Aqui Esse Efesto Tab Acabei querendo Sem querer Pronto Então Vamos lá Vou configurar Aqui A linguagem Primeiro Então Vamos Dar um Nano Barra ETC Barra Locale Ponto G Vou Descomentar Aqui Nosso idioma PTBR Cadê Ele Pronto Aqui PTBR UTF F8 Contro O Enter Outro X Vamos Dar aqui Um Locale Jam Ele Vai Gerar Pra gente Nossa Configuração Agora Também Fazer o que Nano Barra ETC Barra Locale Ponto Conf Vamos Colocar Aqui A Variável PT BR Que Que É Pra Configurar O idioma Padrão No Sistema Como Português Brasil Control Control X Vou Fazer Aqui Também É No EDC Só Que Agora V Console. Conf Que SPC Chá Configuração Do Teclado QMAP Pra Português Então Pronto Configuramos Já Nosso idioma Do sistema Configuramos O Light Do Teclado Vou Agora Instalar Aqui Alguns Pacotes Opa Estava Instalar Aqui No Máquina Do Lado No Ubuntu E Acabei Confundindo Instalar Aqui Nosso Groove Se Você Tiver Utilizando O F Você Vai Também Instalar F Boot Mgr Ok E Se Você Tiver Usando Do Boot Você Vai Utilizar O Os Pro B Ou Junto Também Não Lembro No Métro Não Usei Do Boot Com Arc Então Vamos Lá Pacman Groove Vai Baixar Aqui O Groove Para A gente Está Um Pouco Lanta Mas É De Credito Que Seja Os Mirros Mesmo Ok A gente Está quase Acabando Aqui Desculpa Essa pausa Descidência Pronto Instala Aqui O Groove O Padrão Na Base Sistema Instalado Ela Já Gera Nosso Init Refs Mas Se Você Quiser Por Garantia Gerar Ele Você Vai Dar Aqui Mkinit CPU Traço P Traço Linux Que Pronto Para Instalar O Groove Baixa Executar Groove Install Barra Dev Barra SDA Que É Onde Vamos Instalar Ele Pronto Ele Já Estalou Não Encontro Não Problema Então Basicamente Você Reiniciar A Máquina Agora Ela Já Vai Estar Com O Groove Instalado Com Base Sistema Vou Só Dar Uma Senha Para Nosso Usuário Root Ok Senha Configurada Com Sucesso Vou Mudar Aqui Também E O Par E Nome Do Roche Para Art Linus Se não Pegou Bem Os Comandos Vai Lá Nano Barra E Tc Barra Roche Name Pronto Vou Criar Aqui Também Algum Usuário Use Add M G Passando Ele em Alguns Grupos Mais Ele No Audio E Video Barra Barra Best Colocar O nome Dele De Robson Opa Acho Que Eu Passa Aqui Junto Acho Que Passei Com Espaço Foi Foi Passando Com Espaço E Mudar Aqui A Senha De Também Não Do Root Claro Mudar Do Root Não Acabei Digitando Para Ele Sem Quer É Do Pass W D Robson Errei Aqui A Senha E Foi Vou Estalar Aqui Opa Assim O Sudo Ah Mas Vou Estalar O Sudo Que É Para Nosso Usuário Ter Permissão De Root Quando A gente Logar No Sistema Vamos A Postração Do Sudo A Instalação Como Vocês Podem Ver É Bem Simples Praticamente Até Agora Aliás Praticamente Só Formatamos O Disco Particionamos Ele Criamos As Passões Necessárias Montamos Instala A base Do Sistema Já Instalamos O Groob Criamos Usuários Estão Fazendo Algumas Configurações Mais Vamos Colocar O Seguinte Comodo Editor Nano Vis Sudo E Vamos Procurar Aqui Onde Tem Root Aqui O O O Opa Abaixo Dele Você Vai Colocar O Nome Do Seu Usuário E Repetir O Que Está Escrito Assim Control X Pronto Agora Vamos Aos Pacotes Para Nosso Servidor Rodar Subir Servidor Caso Você Queira Aliás Realmente É Necessário Ser Do Gráfico Tanto Pode Ser O Shorg Ou O Willand Mas Eu Vou Usar Só O Shorg Por Enquanto Shorg Server Padrão Sim Caso Você Não Queira Estar Sempre Digitando Esse sim Para Cada Pacote Que Você Vai Estalar Você Pode Passar Aqui Na Frente Um No Confir Ou Então Pode Passar Antes Também E Já Faz A Estação Direta Caso Vocês Viram Aqui Antes Que Ele Faz Uma Seguinte Pergunta Se Ele Quer Eu Instalo O NVIDIA Utils Ou Lib GLVND Mas Eu Vou Utilizar Ele Com padrão Estou Utilizando Nem o Card Da NVIDIA Estou Utilizando Minha Macra Virtual Beleza Vou Dar Mais Um Corte Aqui Vou Instalar Logo Os Pacotes Necessários Para Para Base Do Sistema Estar Rodando Eu Vou Dar Uma Pausa Vai Demorar Um Pouquinho Mas Vamos Lá Shock Seven Nosso Ser do Gráfico Vídeo Vamos Instalar O XF 86 Como Estou Aqui No Virtual Box Vou Instalar O VESA Na Mesa Se Você Estiver Usando Intel Intel AMD E por I Vai Na Descrição Vou Deixar Para Vocês Algum Link As Plata Fiz A Wiki Do Arc Excelente Tem Bastante Conteudo Mesmo VESA Ok Temos O Xorg Temos VESA XF 86 Se Você Usa Touchpad Você Vai Precisar Também No Lib Input Ou Art Não Utiliza Mas Você Não Recomendo Mais Estar Utilizando Synaptic E Vamos Estar Aqui Network Managing Por Exemplo Durante A Estelação Na ISO Você Tem Acesso A I Menu Mas Prefiro Utilizar O Network Managing Você Pode Ter Acesso Em Inimit E É Bem Mais Legal Também A maioria Dos Desktop Environment Usa Ele Como Padrão E Foi Vamos Lá Ah Legal Por Padrão O Shork Sebe Já Trazendo O Elend Também Ó Tá Bem Legal Que Vocês Podem Ver Algumas Das Dependências Que Agora A Instalação Vamos Paus Novamente Pronto Pessoal Terminou A Instalação Shork A Base Toda Se Você Estiver Utilizando A Passada Da Intel Você Pode Estar Estalando Aqui Junto Intel U Code Ok E Após Instalar Ele Você Faz Uma Coisa Que Já Era Preciso Fazer Que Estalação Do Groove E Acaba Esquecendo Disso Barra Boot Barra Groove Barra Groove Ponto CFG Pronto Foi Que É Pra Gerar Que Fica Fala São Do Groove E Acaba Não O 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 Ambiente XFCE4 E XFCE4 Goods Também Aqui TTF Deja vu Que é uma fonte padrão Que você pode estar utilizando E outra Que já Fica Um Fallback TTF Liberation E Também Se você Querer Estar Utilizando O O Managing Você vai Se instalar O Applet XFCE4 E Além Disso Para salvar As senhas Do Wi-Fi Guidamo Keyring Eu não sei Se já Corrigiram Isso Mas Até Tempo Que utilizar O XFCE4 É Nessa Estável Opa Eu acho Que é Applet Isso Aqui Caramba Deixa eu Eu acho Que é Network Manage Applet Não Esqueci O nome Do pacote Agora É Dpnc Ppt Network Manage Será que juntaram o pacote? Eu não sei Vamos lá Applet Backend Gap Network Network Applet É O meu pacote É Com network Manage Mesmo Network Manege Applet Estou muito mal acostumado Eu sempre instalo o mate E instalo o gnome E eles por padrão já trazem o NM Applet E o Network Manage Applet Inclusive até o KDR você instala O Plasma NM E como dependência ele já instala o NM Applet Ok Eu vou só cancelar aqui Para a gente fazer algumas configuraçõezinhas Que é ativar Opa não tem sudo aqui Não esqueço Sudo System CDL Para ativar Na inicialização Do Network Manage Senão ele não seria iniciado E eu vou instalar Antes de tudo O LightDM Que é o gerenciador de Defeitos Que você vai instalar o LightDM LightDM GTK Gritter E se você quiser as configurações LightDM Disponíveis Você vai instalar o LightDM GTK Gritter Opa Sets Não é do pacote realmente grande E Acho que isso é mais importante Então acho que você vai instalar o XFRE logo também Agora é Vamos lá Eu sei que você pode ativar O LightDM E depois nós vamos instalar o XFRE logo eu vou instalar o XFRE logo aqui bom então pessoal eu voltei aqui acabou demorando um pouco realmente a gente tá muito ruim a gente nem testar o xfc goods mas até que não bom então acho que tá faltando aqui tá lembrei tá faltando eu linkar no caso aqui meu fuso horário america fortaleza pode ser américa são paulo você dentro de aqui zaninho você pode estar pesquisando no caso aqui américa e postar SP acho que tem em são paulo em são paulo que você coloca aqui fortaleza para qual o link que é tc local time falha um pouco a memória às vezes eu acho que é isso se eu deixei passar alguma coisa não estou lembrando agora mas vamos lá vamos sair aqui com o ctrl d e dar um monte recursive aqui no barra mnt para desmontar tudo e tá aqui agora um reboot opa caramba eu esqueci aqui de sda 2 barra mnt barra boot estou falando detalhes em técnica aqui ó que é de ativar o light dm aliás eu nem instalei o light dm né tem aqui na lista do comandos eu acho aqui ó eu vou deixar ser um setting se vai ser diminuindo ai aqui é ser um setting se eu diminuí bastante depois você pode estar no setting para poder configurar o light dm mas por enquanto eu vou deixar sem e agora sim e agora sim systemctl enable light dm agora sim desmontar recursivamente e reboot futuramente eu vou regravar esse vídeo é com outro ambiente opa deixa eu tirar aqui para ir a isso aqui aqui e e e e e e e e pronto tá aqui ó esse que já o o grupo não vai ser instalado então como tá dizendo futuramente eu vou refazer esse vídeo quando a internet é um pouco melhor e o até detalhar o passo a passo mais uma como seria realmente a ordem que deveríamos fazer que eu acho que vocês vão pegar legal mas como vocês podem ver a instalação é bem simples para vocês viram aqui já se acompanhar a documentação vocês vão conseguir instalar tranquilamente qualquer a base que é isso e e o ambiente fora que você tem o seu então vamos botar aqui no nosso art linux e minimizar aqui o super screen pronto tá aqui ó nosso light dm com xse a seção aqui vou colocar aqui assim pronto e esse nosso xse vou colocar aqui useDefaultConf e e essa aqui é a interface do xse para o padrão depois eu vou fazer um vídeo também mostrando como configurar vou personalizar ele mas por enquanto eu vou fazer só o seguinte ó painel premarins vou fazer uma configuração básica bem rápida aqui pronto aqui aqui itens vamos ver opa não painel ó aqui foi aqui itens e o o o painel adn itens e isso que é menu e o 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 Aqui você teste, agora sim vai precisar dessa coisa, é o bestCompletion, e para ficar com aquelas pastas lá do usuário, vai selecionar o xdg.users, ou é usagers, usagers, já criou esse link aqui, então você vai fazer a mesma coisa, você vai executar ele aqui, dg.users, usagers, update, deixa eu ver se ela já pegou aqui, pronto, já criou aqui a pasta para a gente, quando tiver a gente sai já vai ficar com o linkzinho normal, outra coisa aqui, pressura, num, barra etc, barra locale.conf, acabei esquecendo aqui, por isso que o sistema está em inglês. é, deixa eu dar um 4x aqui, acho que não está pegando, vai falar também, loadcase, br, e eu acabei passando aqui o link, sem, a gente está pegando aqui as, a gente está pegando aqui, vamos fazer isso aqui, vamos fazer isso na base via gráfica, aqui agora, não estou lembrando do xctl aqui, cadê, keyboard, keyboard, layout, vamos lá, deixa eu estar cortando aqui, português, 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 brasil, vou remover aqui o inglês, agora sim, se eu vim aqui, opa, pronto, eu acabei passando, sem as aspas, vou lembrar agora disso, agora vou dar um reboot aqui, para gente ver, se ficou tudo aqui, vamos lá, e ele botou aqui, vamos lá, vamos lá, o original logal, e o original logal, Tiro aqui algumas mensagens Acabou não ficando aqui também Acho que faltou o TF8 ainda depois Deixa eu ver aqui mais agora Além de que no PTVR faltou o TF8 Mas depois eu vejo isso pra vocês Então galera, fora esses detalhezinhos Espero que vocês tenham gostado Da base do sistema que já está instalado Nosso XFCE está aqui instalado Com os acessórios do próprio XFCE Nosso consumo bem baixo Deixa eu ver aqui o frame pra mostrar pra vocês FreeH Consumindo apenas 65 MB de RAM Já com o driver instalado Inclusive o driver Wi-Fi Ok? Então é isso Valeu Até a próxima Desculpa um pouco pelo vídeo Ficou balançado Estou aqui meio cansado Mas Espero que vocês tenham gostado E fui E aí E aí Obrigado.